Olá, bom dia, 3 de abril de 2021. Gente, eu estou mostrando agora aquelas coisas todas do Tonino Horta, a minha maneira. Bom, claro que a melhor dica para vocês estudarem essa música, para mim, a referência, é as dicas de Nelson Faria, no café lá em casa. Ele mostra esse negócio que ele vai colocando na mão direita. Mas eu tenho um jeito mais fácil de fazer, né? Quer dizer, eu vou mostrar para vocês como é que fica, né? Fica assim, como está em Si menor, né? Então você faz assim, sem barrer. Tem que soar assim os acordes. São esses quatro primeiros. Só muda um. Só que depois vocês vão tentar fazer assim. Aí sim. E aí colocando com os agudos. Tá gravando. Aí depois vocês vão poder, do seu lado, trabalhar assim. Desculpe, gente, acabou a bateria. Vamos lá. Vou tentar de novo tocar essa introdução de aquelas coisas todas. Eu faço assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É detalhado. É detalhado. É detalhado. Vocês podem fazer assim. Vocês podem fazer assim. Estão aqui. Como vocês quiserem. Então. Esse acorde. O Tonino Horta. Ele utiliza muito. Em vez de utilizar. Esse é o mesmo acorde. Então ele faz. Você viu? O Tonino Horta. Se inscreva. Se inscreva. Gente, vejam a referência que é nosso amigo Nelson Faria, no Café Lá em Casa, ele explica a batida lá, com o negócio que ele faz em mim e lá, tá? Gente, tem diagrama para vocês, se vocês quiserem.